A falta de professores, o desinvestimento no ensino público, levou a chegar à rua, numa ação de protesto, os alunos da escola secundária da Campo Maior. A admissão do governo e a falta de professores foram as palavras de ordem desta manifestação. Não é falta de condições na nossa escola, a nível de professores, no princípio desta semana, faltavam 21 professores na nossa escola. Porque temos que lutar pelos nossos direitos. Temos que conseguir lutar pelos nossos direitos e conseguir que haja professores. Francisco Cordeiro, presidente da Associação de Estudantes, sente que neste momento os professores estão com os alunos. Os professores, acho que a maioria está a favor de que nós nos manifestemos quando temos coisas para manifestar e temos razões para o que fazer. Há turmas que faltam 8 professores, a mim faltam 4 professores. E a disciplina mais importante que é a matemática ainda por cima não temos. E isso é a base para os exames. E como é que nós vamos a fazer agora? Porque a nossa turma está a ser 7 professores e isto é uma vergonha. Porque nós temos direito a estudar e, põe antes, professores tiram professores. Há professores que estão despedidos e nós temos direito de estudar. Falta de professores. Com os meus amigos, por causa da falta de professores e também faço aqui com os meus amigos e com esta malta toda. A gente precisa de ensino e não podemos estar aqui sem professores. Mas quando vamos para a faculdade a gente não sabe nada. Nós já temos também algumas faltas, não temos professores já algumas disciplinas. A nossa professora matemática também já se teve para ir embora para outra escola. E é verdade. E acho que sim. Por isso hoje saímos à rua a nível nacional. Os estudantes saem à rua para dizer basta, basta a estas políticas, basta a este governo.